Olá, muito boa tarde, estamos ao vivo pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara no 11.2 e mais um Fala Presidente, esse programa que repercute o que aconteceu na reunião ordinária de todas as terças-feiras e também dá uma satisfação do que está acontecendo aqui na Câmara Municipal para os nossos ouvintes e telespectadores, sempre com ele, Caio Valassi, nosso Presidente aqui da Câmara Municipal, muito boa tarde. Boa tarde, Raquel Tavares, boa tarde, Santiago, Admilson Marques, muito obrigado aí por mais uma vez a gente poder estar reunido aqui para repassar para a população tudo aquilo que nós deliberamos hoje, nessa manhã, né? Dia importante, né, Raquel? Dia 2 de abril. Sim. A Organização da Mundial de Saúde estabeleceu como o Dia do Autista, um dia de conscientização, né? E é impressionante como que as coisas têm caminhado, caminhado bem, no sentido de alertar a população para um diagnóstico precoce, né, do autismo, né, que a gente fala que é o TEA, o transtorno do espectro autista, que hoje está muito em evidência, esse debate, essa preocupação, sobretudo a nossa responsabilidade de criarmos políticas públicas para, sabe, nós estamos em um estado de aprendizado, sabe, Raquel? Sim. Para lidar com essa situação, porque até então, muitas vezes, as crianças, as nossas crianças já manifestavam alguns sintomas e a gente não era capaz de detectar. Então, agora, nós estamos aqui todos voltados para esse debate, vários vereadores aqui na Câmara hoje se pronunciaram a respeito da importância da conscientização, da gente saber que a gente precisa de ter cuidados, cuidados com essas pessoas, com os nossos jovens, com os nossos, com os nossos filhos, né? Enfim, porque é uma situação que carece de muita atenção do poder público. Mas é um dia muito importante, a gente tem que estar consciente, né, de como lidar, de como tratar, de como criar oportunidades para esse público. E a Câmara Municipal já tem vários projetos e leis que saíram daqui também nesse sentido, né, Caio? Para promover a inclusão, para promover o respeito e ter esse olhar diferenciado para a questão das pessoas, dos portadores de TEA, porque cada um é um, né? É uma diversidade. Sim, até o grau, né, de intensidade, como que cada um reage, cada um se manifesta. E aí que eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, não só na área da saúde, mas também da educação, né? Multidisciplinar. É, multidisciplinar, porque essa criança, ela está, ela ocupa vários espaços dentro da sociedade, né? Temos que ter políticos públicos na área da saúde, mas temos que ter também todo o cuidado para esse diagnóstico precoce, para que isso possa ser tratado e também acompanhado, cada um com sua intensidade, com seu grau. Mas a Câmara está de olho nisso, né? Nós estamos trabalhando sério nessa pauta. Tá certo. Bom, vamos começar falando, então, Caio, que hoje foi um dia de muitas discussões, projetos importantes, projetos que impactam, de fato, a vida do Sete Lagoano. E você, como presidente, colocou em pauta o projeto de lei complementar número 6, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e o estímulo a formação profissional do servidor? Esse projeto foi votado em primeiro e segundo turno em reunião extraordinária, votado e aprovado, né? Por unanimidade. Até mesmo porque nós estamos entrando numa fase que não vai ser possível mais legislar sobre matérias que vão criar vantagens e assegurar algumas vantagens para o servidor público. Porque nós estamos na fase do período eleitoral. Em outubro, dia 6 de outubro desse ano, nós teremos novas eleições para os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito. Então, portanto, nós temos algumas vedações da legislação eleitoral. Então, esse é um motivo que nós aceleramos esse projeto para assegurar essa vantagem da carga horária de 40 horas. Há profissionais que já estão nos quadros de servidores técnicos de diversas secretarias importantes. São servidores que dão sustentação. São engenheiros, arquitetos, economistas, administrador de empresas, pessoas que trabalham com essa questão do impacto financeiro orçamentário, economista. Então, essas pessoas têm uma jornada de 20 horas, outras de 27 horas, e nós decidimos ampliar essa jornada, dar a possibilidade desses profissionais trabalharem 40 horas por dia. A gente fez um estudo, Raquel, e detectamos que era mais barato para a Câmara, para a Prefeitura, a gente ampliar a jornada deles do que contratar novos profissionais. O custo é menor, o ganho é maior. E valoriza, né? E valoriza o nosso servidor. Acho que a gente acertou, acertou assim, cheio, valorizando esses profissionais. Isso dá uma dinâmica também muito melhor para os projetos que tramitam dentro das secretarias do município, sabe? A gente está muito esperançoso que com essa adequação a gente possa adiantar alguns processos que, por razão da sua complexidade, estão, assim, tramitando, mas de forma mais lenta dentro desses setores, sabe? Bom, outro projeto também aprovado por unanimidade, aprovado em reunião ordinária e extraordinária em segundo turno, foi o projeto de lei 430 de 2023, que dispõe sobre a criação e divulgação da página da mulher no site oficial do Poder Executivo de Sete Lagos. Esse projeto recebeu emenda também, foi bastante discutido, até de fato chegar à votação, né, presidente? É, eu acho que a gente tem que dar visibilidade, né, aquilo que acontece na Secretaria da Mulher, demonstrar o que está disponível em termos de serviço para acolher, amparar esses direitos. E hoje nós estamos no mundo digital e isso é muito importante, essa iniciativa da gente fazer essa divulgação. Eu acho que toda comunicação, eu acho que a Prefeitura tem que esmerar muito na sua comunicação, mesmo porque nós somos prestadores de serviço. E nós temos que orientar a nossa população onde, quando e como que elas têm acesso a esses serviços. E esse projeto vem atender essa dinâmica, né, dessa importância da divulgação, da informação de boa qualidade que tem que chegar ao cidadão. A causa da mulher tem sido bastante... Sete Lagos, graças a Deus, né, está num patamar mais elevado que outros municípios. Acordou, de fato. Acordou, acordada, boa. E tem discutido a questão da mulher em vários âmbitos. A Câmara Municipal participou ativamente desse processo, a gente realizou aqui seminários, outras ações no mês da mulher, mas o município como um todo trabalhando a Câmara junto nessa parceria, né, presidente? Até porque as leis precisam ser aprovadas, os projetos precisam ser aprovados aqui para serem transformados em lei. Mas há, de fato, um ganho para a sociedade, né? Nada acontece no município se não passar pela Câmara Municipal. Nós sabemos que, muitas vezes, as pessoas não compreendem muito o papel do vereador da Câmara Municipal, enquanto instituição de representação política. E quais são as nossas prerrogativas? Quais são os trabalhos que são desempenhados aqui dentro? Tudo tem que ser normatizado. Normatizado significa ou tem que ter lei, né, para regulamentar ações do Executivo, autorizar o Executivo a implementar algumas políticas públicas. E aí, nós temos, numa mão dupla, tanto da Câmara encaminhando para o prefeito projetos importantes, como também de lá para cá, né, o prefeito também mandando projetos importantes para cá. O fato é que a gente conseguiu discutir no seminário que aconteceu aqui, agora no mês da mulher, no mês de março passado, discutimos e a gente chegou à seguinte conclusão. Avançamos muito. Avançamos muito porque nós conseguimos aí a criação da Secretaria da Mulher, a Casa de Abrigamento e Acolhimento, já está sendo providenciado o aluguel dessa casa para incorporar essa política pública, que, na verdade, nada mais é do que um grito de socorro das organizações, né, que vê essa sua política das mulheres. Então, isso aí foi providenciado por mim, foi uma ação política minha, mas que vem corroborar e contribuir sobre maneira para que a gente dê um passo à frente. Nós estamos, sim, avançando, avançando, assim, em passos largos, no sentido de pautar a política da mulher no município de Sete Lagos. E aqui na Câmara não é diferente. Aqui, eu acho que nós estamos mais avançados ainda do que no Executivo, porque são muitas ações que estão sendo implementadas aqui dentro, no sentido de valorizar, apoiar e garantir direitos das mulheres. É, eu acho que uma mão lava a outra, né, na verdade, a Câmara fazendo esse movimento, o município precisa também fazer o movimento, né, porque a coisa precisa se complementar. Isso aqui é uma engrenagem, né, a grande engrenagem. É isso aí. Bom, o projeto de lei 73 de 2024 foi um projeto mais polêmico, né, houve bastante discussão nesse sentido. Gostaria que o presidente explicasse o motivo pelo qual houve essas discussões, ele autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com e sem a garantia da União Federal e das outras providências, cara. Também foi aprovado, por unanimidade, né, em primeiro e segundo turno, reunião extraordinária. É, na verdade, nós já aprovamos essa liberação desse crédito. Raquel, os municípios brasileiros estão numa desvantagem muito grande em relação ao Estado e à União. Se a gente não começar a pensar em repactuar toda essa relação entre Estado, governo federal e governo estadual, os municípios vão continuar de pires da mão, vão continuar sem conseguir resolver grandes problemas. E nós temos, em sete agosto, os problemas crônicos em termos da nossa pavimentação. São remendos e remendos que são feitos nos nossos asfaltos. Muitos asfaltos feitos sem base e subbase. O trânsito aumentou muito. Nós temos aqui hoje mais de 105 mil veículos registrados, cadastrados em Sete Lagoas, fora os veículos que nós recebemos de fora, com a visitação aí, tanto do comércio, como do turismo, quanto do mundo do negócio, da indústria. Então, nós temos um volume muito grande. E era necessário, em um determinado momento, que a gente pudesse pegar as principais vias que garantem a locomoção do transporte público e descoamento também de produção em alguns setores da cidade. Então, nós tivemos que recorrer à Caixa Econômica Federal, pegar um empréstimo para poder, por exemplo, implementarmos aqui o Provias, que é o maior programa de asfaltamento da história recente de Sete Lagoas. Nós vamos... estamos resolvendo o problema da Patacísio, que era crônico, um problema grave. Era uma via que não tinha captação de água de enxorrada, que não tinha base, subbase. Jogaram simplesmente o asfalto em cima da terra e isso não aguenta o volume de trânsito que nós temos. E a gente precisa garantir um transporte de qualidade. Outra rua foi a Sabará, Avenida Sabará, que também faz a ligação exatamente de quem veio lá da Cidade de Deus, que vem do Jardim Primavera 1, 2, do Bela Vista 1, de toda aquela região. Ali naquele trevo da Barbosa Melo, ele já sai na Sabará. Obviamente, ele vai ganhar mais embaixo, a Norte Sul. Isso tudo faz parte de uma estratégia da mobilidade urbana, que hoje prioriza o transporte público. Então, nós tivemos que recorrer à Caixa Econômica Federal para fazer esses empréstimos e garantir minimamente em regiões da cidade que o trânsito possa fluir com mais rapidez e dando conforto aos motoristas e, sobretudo, aqueles que utilizam do transporte público. Se a gente fizer uma pesquisa aí com o pessoal dos aplicativos, eu tenho certeza que 100% deles estão apoiando essa iniciativa. Se você fizer com os usuários do transporte público, 100% deles estão apoiando essa iniciativa. Porque nós não temos recursos dos cofres municipais para empreender um projeto dessa magnitude, desse valor econômico. Nós estamos falando de 200 milhões de reais, o custo dessas obras. Se o município não tem capacidade de investimento, não tem outra alternativa senão recorrer à Caixa Econômica e pegar esse empréstimo para a gente poder melhorar a cidade. Aí é óbvio que tem vereadores que criticam o município porque tomaram o financiamento na Caixa Econômica Federal. Mas são os mesmos que criticam também porque a mobilidade urbana está comprometida. Então fica uma questão assim que é um discurso muito vazio e muito inconsistente. porque se reclamam que o asfalto da Patací está ruim. Pergunte a quem mora no Dona Sílvia, pergunte a quem mora no Bougainville, pergunte a quem mora na cidade, Deus santo a felicidade, se esse asfalto era importante, a ampliação, a melhora dele, inclusive com uma via de ciclismo, são seis quilômetros, são duas pistas de seis quilômetros. Então nós estamos falando de 12 quilômetros de asfalto novo, com drenagem e com uma pista de ciclismo, que vai garantir também a mobilidade, porque a bicicleta também faz parte de um modal de transporte. Então nós estamos beneficiando também os ciclistas, que hoje nós temos que incentivar, inclusive, esse modal de transporte, que é saudável, principalmente em uma cidade plana, como Sete Lagos, é muito saudável o ciclismo. Então ficou aquela discussão e também levantaram a questão que não tinha o parecer aqui de uma emenda. É uma outra situação que eu chamo muita atenção. O presidente da Câmara não tem que dizer às comissões que elas têm que dar o parecer no projeto. Regimentalmente, o vereador é obrigado a dar o parecer. Tão logo eu faço a distribuição da cópia do projeto, esse projeto vai para as comissões para que elas possam analisar e emitir os seus pareceres. Aí tem comissão que não dá o parecer e depois vai para o plenário e reclama que não tem o parecer. Agora imagina, a mesma pessoa, talvez, que tinha que dar o parecer, questiona que o projeto está sem parecer. E aí a gente colocou o projeto em votação no estado que ele se encontrava. Não podem alegar que o projeto estava sem parecer, quando na realidade é exatamente que os vereadores é que têm que apreciar os projetos. Mas foi votado com voto contrário da oposição, e a gente respeita a manifestação deles, mas teve voto suficiente para garantir que esses investimentos continuam acontecendo em Seto Lagos. Então, não foi unanimidade. Eu disse unanimidade, não. Não, não foi. Teve os votos contrários, mas faz parte também do processo democrático de votação. A gente só quer chamar a atenção que não adianta amaldiçoar o problema. Essa política de querer criticar o problema de quem está investido em cargo público, eu reputo como a velha política. Quem votou em nós, votou para ter uma solução do problema. Não votou no vereador para ele ficar criticando o problema. Eu tenho certeza que não tem nenhum eleitor que está nos ouvindo agora, que participa e acompanha a vida política dessa cidade, que tenha votado em algum político esperando que ele passasse a ficar só do ponto de vista da crítica. Nós tivemos que sair muito mais. Nós tivemos que apresentar, mostrarmos para esse eleitor que nós temos capacidade de resolução dos nossos problemas. Que não adianta ficar fazendo vídeo, reclamando que a cidade está cheia de buraco, que tem mato. Nós temos que fazer as obras. É isso que a população quer. Resultado. E a gente fica muito triste quando a gente vê vereadores que estão, e políticos, e aí é no Brasil inteiro, que estão investidos em cargo público, ou seja, o pessoal votou neles para eles resolverem o problema, eles não resolvem o problema e ainda continuam criticando o problema. É bom que o eleitor, que o cidadão comum, possa começar a fazer uma avaliação dessas condutas, porque a eleição está próxima e a gente vai saber efetivamente quem é que resolveu o problema e aqueles que criticaram o problema. Bom, a gente já está caminhando para o fim, mas vamos convidar a população aí, porque a Câmara Municipal Plenário da Câmara também vai ser palco de uma reunião pública, vai acontecer logo mais a partir das seis da tarde, que vai discutir a lei Aldir Blanc 2, que vai distribuir mais de um milhão e meio por ano nas leis de incentivo no município. É importante que as pessoas venham, que a classe, a categoria, a classe cultural venha para poder discutir, entender um pouco e poder participar, não é, Caio? É, nós vamos ter agora um milhão e quinhentos e poucos mil reais, parece que é... Deixa eu ver aqui quanto vai ser mesmo. 570, se não me engano. É, deixa eu ver onde tem essa anotação aqui. Nos próximos cinco anos, um milhão e meio dessa lei Aldir Blanc, para poder financiar projetos culturais em Sete-Lagoas. Tem uma lei municipal também, que é a lei de nossa autoria, que também versa sobre a lei de incentivo à cultura no âmbito municipal. Nós estamos estimando que nós vamos colocar mais dois milhões de reais para incentivo à cultura. É uma outra área também, Raquel, que nós também estamos avançando bastante. Sim. É na cultura... O edital, inclusive, já está quase... Eu tenho dado que é um milhão e setecentos e setenta e seis reais, não, um milhão e quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos por ano, nos próximos cinco anos. Sim. Então, nós estamos falando aí de aproximar dois milhões do município, mais um milhão e meio do governo federal. Nós estamos falando já de três milhões e quinhentos mil reais para os próximos anos aí. Eu tenho certeza que a lei municipal de incentivo à cultura também pode evoluir. É, o edital já está sendo trabalhado e já está na praça. Você nos representa lá, não é? Vamos lá, firme. No Conselho Municipal, na Comissão de Avaliação. E nós estamos muito bem representados com a Raquel Tavares lá. E essa lei, eu acho que nós estamos avançando bastante, sabe? O sete de agosto está começando a valorizar os seus artistas das mais variadas formas da manifestação cultural. é muito amplo, desde o folclore, desde as guardas de Congo, Moçambique, Folia de Reis, como das artes cênicas, da música, do teatro, né? Bom, enfim, todos nós estamos tentando mostrar que Sete Lagoas, de fato, é uma cidade que pode desenvolver cultura, entender que a cultura não é despesa, é investimento, e a cultura anda de braços dados e de mãos dadas com o turismo, e só com a cultura bem forte que a gente é capaz de manter o turista na cidade da gente. Senão ele vem cá, vê a Gruta Rio do Mato, vai lá na serra, no Parque da Cascata e vai embora. Se ele souber que tem atividade cultural na cidade, ele se hospeda, e aí sim nós vamos colocando uma injeção de dinheiro aqui na nossa economia, e isso gera emprego para muita gente. É isso aí. Bom, a gente está finalizando então, Caio, muito obrigada. Tem mais alguma coisa? Não, não, é aquele lembrete sempre, né? Para que as pessoas possam nos acompanhar aqui nas nossas redes sociais da Câmara Municipal, e que a notícia é imediata, correta, né? E oficial. E oficial. E que nos acompanhe também nas minhas redes sociais, Caivalá, se underlá é oficial, né? No meu Instagram, no meu site, estamos aqui à disposição, e muito obrigado pela participação de todos aqueles que nos acompanharam, que nos ouviram, que nos viram. Nós estamos aqui firmes para dar continuidade ao nosso trabalho de presidente dessa casa. É isso aí. A gente finaliza então, mais um Fala Presidente, voltamos na semana que vem, repercutindo mais uma vez a reunião ordinária da Câmara Municipal de Sete Lagos. Muito obrigada a você pelo carinho da audiência, e continue conosco na nossa programação da Rádio Câmara e também da TV Câmara. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho